O primeiro dia de visitas às empresas do Vale do Silício foi enriquecedor. A recepção calorosa nas empresas, o contato com os negócios situados no berço da tecnologia, deixaram o grupo entusiasmado. Nas empresas visitadas, os alunos apresentaram os trabalhos vencedores no concurso Planos de Negócio. Até agora, o grupo visitou cinco empresas e já comemora novas parcerias. Na Silicon House, o convite é para que o Sebrae Santa Catarina faça a ponte entre os empresários e estudantes catarinenses com o Vale do Silício. A ideia é ser um hub de negócios para empreendedores localizados no Vale do Silício. O objetivo é proporcionar a empreendedores e empresários de diversos segmentos a oportunidade de conhecer o principal polo tecnológico do mundo em um ambiente estimulante e com a infraestrutura adequada e dirigida para a construção de parcerias, geração e prospecção de negócios. Fundada em 2012 por três brasileiros, André Alito, Henrique Seton e Raquel Costa, a Silicon House acolhe hoje empreendedores do mundo inteiro. A gente gostaria que a Silicon House, em algum momento, se tornasse um quartel-general, um QG do Sebrae aqui, podendo fazer a ponte do empreendedor e do empresário brasileiro com o Vale do Silício. Basicamente, eu acho importante a troca de experiência. É muito importante que o aluno universitário no Brasil tenha a possibilidade de ver o que está acontecendo no mundo. E o Silicon Valley é o melhor lugar para se começar essa aventura. Isso cria uma enorme oportunidade de conhecer outras culturas, como a cultura empreendedora, que é muito rica aqui no Vale do Silício, no Silicon Valley. E isso é muito importante tomar uma iniciativa dessa e, mais importante ainda, uma iniciativa tomada por brasileiros.